Música Desde já, né, parabenizando por ele estar participando E que ele continue a não desistir dos seus sonhos Música Bela apresentação, Paulo Escolheu a música dentro da sua expressão vocal A única observação que eu faço pra você é em relação à interpretação Eu achei sua apresentação um pouco robotizada A música tem como, assim, foco principal expressar nossos sentimentos Corre aqui, te convido pra assar as tuas feridas Em santidade restaurar a tua vida Com a alma entristecida, alegre Muito bem, parabéns pela apresentação, Adriana O tempo foi capaz de apagar Foi assim que aconteceu Um amor que não morreu As duas tem uma voz gostosa, uma voz suave Mas fica um pouco complicado pra gente Dar uma nota aqui Porque não tem um acompanhamento, um playback, um instrumento Eu quero deitar e sonhar outra vez Tocar, te ouvir, te sentir Poder, te dizer Como eu amo você E tocar, eu me ouvir E te ver E te lutar Uma boa apresentação De verdade mesmo Uma voz muito boa Um tipo de voz bom de ser ouvida Só falta mais Um pouco mais De se soltar no palco É o que faltou em você Mas eu tento voltar Sou um pouco Um seixo maço E já não posso caminhar Vou me ver Na cidade Perdem das forças aos poucos Só não consigo perder No entretanto de caboclo Parabéns pela apresentação de vocês Principalmente a segunda voz Gostei muito da segunda voz E eu quero dizer pra vocês Que a apresentação de vocês Elevou muito o nível do nosso festival Muito obrigado pelo elogio Duas colheitas E o tempo foi cumprido Enquanto crescem as espigas Chiquinha cresce a barriga Pra colher os nossos Filhos do nosso Filhos do nosso Filhos do nosso Filhos do nosso Além de cantar afinado Que vocês cantaram muito bem afinado É a sincronia das vozes As frases As iniciações Terminações Tudo junto Interpretação muito boa Parabéns É uma pena Por não ter tido vozes Só os instrumentos Então fica um pouco complicado Então a gente fez com uma grande participação Por isso nós aqui levantamos E aplaudimos de pé Porque o festival é de campo Ficando ainda mais cheirosa Pra me convocar É... Então dar parabéns pra vocês Houve alguns probleminhas Alguns errinhos Mas isso acontece Quando... Quando... Sai um, entra outro Até montar os instrumentos A gente entende isso também E a noite Essa noite Não tem intenção Eu estou te esperando Para te mostrar Vou mostrar o que O que a nossa hora E a ver A cara Não tem Mas como é bom ouvir a música Raiz Inclusive hoje é... Muito boa apresentação Parabenizo vocês Porque é brilhantado o evento É uma pena que Pelos critérios do regulamento Nós não temos como avaliar vocês E no critério É... Conceber Festival de canto, né? Mas foi muito boa a apresentação de vocês Parabéns Eu acho que a apresentação delas Animou o público, né? Isso é um bom sinal Acho que isso já é um prêmio Para vocês E parabéns Porque a gente está até comentando aqui Por ter tanta gente Já de muita estrada De caminhada Que está participando do festival Isso é um privilégio Parabéns mesmo Hoje da Caixara Aí representando a todo o quadro de vereadores Da cidade de Faina Ela que fez uma belíssima apresentação Adriana Aparecida Em terceiro lugar Olha aí Olha aí Eu convido eles Trio Rochinou Em segundo lugar Na mão da nossa primeira Dão é a doutora Renata Para receber a sua premiação Aí o sons ao Silvio Divino Trio Rochinou Daí Premiação de R$ 900 Entregues aí Na mão do nosso prefeito Palmeiro do Lino Aos campeões O primeiro concurso De música e arte Aqui na cidade de Faina Wagner Mendes e Júnior Cada grão que ela plantaram Uma esperança voltaram Como brota o nosso selo E a natureza não era E os grãos Brachando a terra E o broto nasceu no busto Em cada abraço Doeito Coração Asa voltei Com o vento No arbusto O milho cresceu depressa Anestia uma travessa Na minha boca Granado Minha Minha Roch